Vamos falar aqui, olha, que muita gente que deveria se imunizar contra a influência, é a gripe, ainda não foi até os postos de saúde receber a vacina, gente. Olha só, em Mato Grosso, 15% do público prioritário recebeu a vacina até agora. Já em Cuiabá, a procura é ainda menor, apenas 14%. Eu conversei com o responsável pela imunização da capital e te mostro os detalhes. A campanha de imunização contra a influência, a gripe, segue para os grupos prioritários até o final de maio. Mas o que preocupa as autoridades públicas em saúde é com a baixa procura por essa vacina contra a gripe. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, por exemplo, de um público-alvo de 1 milhão 283 mil pessoas, pouco mais de 179 mil, ou seja, 15%, procuraram a imunização até agora. Na capital, o quadro de baixa procura não é diferente de um universo de 225 mil pessoas, pouco mais de 30 mil se imunizaram até agora, um total de 14% dessa imunização prevista. Ou seja, é uma procura baixa e a vacina é extremamente importante para esses grupos prioritários. Eu vou conversar com a Renata Godoy, que é a responsável técnica pela imunização aqui na capital, até para você que não tomou a vacina ainda, saber como que deve proceder. Renata, quando a gente falar dessa baixa procura, preocupa muito porque a gente está falando aí de crianças, de mulheres gestantes ou que têm alguma comorbidade, pessoas idosas também. É um público que tem que ter atenção redobrada. Exatamente, é um grupo que pode desenvolver o quadro mais grave da doença e ter até hospitalização. Então, a gente tem esses grupos prioritários para exatamente fazer com que não desenvolva esse quadro grave da doença. Ou seja, é uma prioridade mesmo para que essas pessoas recebam com mais rapidez a vacina, né? Exatamente, esses grupos, a gente tem aí crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos, pessoas com comorbidade, profissionais da saúde, entre outros grupos também, para fazer com que realmente a gente não tenha casos graves da gripe aqui no nosso município. A gente sabe que no segmento de idosos, por exemplo, a gripe, infelizmente, ela provoca muitas mortes, né? Ela levam muitas pessoas a óbito, né? Exatamente, quem não tem essa imunidade, né? Pode desenvolver esses quadros graves e levar até a morte, sim. Agora, nós temos uma combinação com o Covid-19, que também tem vacina. Nós temos aí, né, uma epidemia de dengue, ou seja, tem que se cuidar, tem que tomar vacina. É, são quadros que se confundem muito, né, pelos sintomas que são muito parecidos. Então, tanto se vacinar contra a Covid, contra a influência, também é um cuidado a mais, né? E a gente aí, com esses casos de dengue também, a gente tem que ficar de olho. Quem não recebeu a vacina ainda, como é que faz? Onde que tem essa vacina? Quais são os horários? Essas vacinas estão disponíveis, né, nas nossas unidades básicas, que funcionam das 7 horas da manhã até as 10h30, e tem a pausa para o almoço, mas volta às 1h da tarde até as 16h30. Temos também unidades que não fazem pausa para o almoço, que tem horário estendido, que funcionam até as 7h da noite ou até as 9h da noite. Qualquer uma unidade próxima, perto da sua casa, você pode procurar e saber se informar quais são essas unidades que podem te atender depois das 5h da tarde. Tá aí, recado dado, né? Você que não tomou a vacina ainda, corra para tomar essa vacina, gente. É de graça, estará disponível. Vamos se proteger aí contra a gripe. É de graça, estará disponível. É de graça, estará disponível. É de graça, estará disponível.